Eu vou conquistar Esse é o ano da virada Eu sou mais que vencedor Eu vou conquistar Estabelecer Permanecer Sim, eu vou vencer Viver pela fé Até o fim O passado triste para trás ficou Esse é o ano da virada Eu sou mais que vencedor Um novo tempo Um novo ano Uma etapa de vitórias começou Determine agora Eu sou mais que vencedor O passado triste para trás Ficou com muitas lutas E sacrifícios As promessas do meu Deus Eu vou conquistar Eu vou conquistar O meu sonho agora Eu vou realizar Esse é o ano da virada Minha vida Eu vou conquistar Estabelecer Permanecer 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 Sim, eu vou vencer Viver pela fé Até o fim Até o fim Até o fim O passado triste para trás O passado triste para trás Ficou Esse é o ano da virada Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Esper Clint